Queriz, eu tô muito tocada em falar pra vocês deste perfume hoje. Este é o Essencial Masculino Intenso da Natura. Este perfume foi co-criado pela Verônica Cato, perfumista interna da Natura, com o perfumista da Givaudan, Cláudio de Deus. Ele ganhou alguns ingredientes da biodiversidade brasileira, de estorac, priprioca, porque essa é uma fragrância que vai e volta perto do Dia dos Pais, porque ela é um best-seller. Eu fui pegar o meu Essencial Masculino, o tradicional, pra ver a comparação entre eles, porque eu me lembro, eles eram relacionados um com o outro, sim. A ideia era fazer um intenso, que não fosse tão fujer, portanto, este daqui não é um fujer, o primeiro é. O Essencial tradicional é um fujer, ele tem lavanda. Aqui, no intenso, a ideia foi deixá-lo mais amadeirado, que era uma tendência de 2013 em diante, e, portanto, ele ficou aromático amadeirado. Há pessoas que vão sentir mais o lado amadeirado, outras mais o lado aromático. Eu sinto ambos, ambas as famílias olfativas, o aromático muito intenso e um lado especiado também. O Essencial tradicional, o primeiro masculino, foi lançado em 1995. Ele fazia parte de um casal, ficou muito famoso, acho que foi um dos primeiros. Tinha sido lançado já a biografia, foi antes de Kayak, e eles fizeram um tremendo sucesso. Se eu não me engano, foi a primeira vez que teve campanha televisiva da Natura para a Perfumaria Fina. E a ideia veio de fazer o Intenso 18 anos depois de já existir o tradicional. E o tradicional, ele fez como que um relançamento nos anos 2000, muito sucesso. Quando foram lançados, em 1995, como casal, eles fizeram muito sucesso juntos. Mas, poucos anos depois, o masculino tradicional se sobressaiu. Foi por isso que, 18 anos depois, e depois de resistir muito a Flankers, a Natura acabou lançando o Intenso. E o Intenso veio com uma carga de madeira muito grande. Sai o lado fouger, sai a lavanda do tradicional. Mais especiarias e mais madeiras. Ele abre com muitas especiarias. Claro, tem um pouco de toranja, um pouco de bergamota, alguns cítricos que vão ajudar a dar fresco de saída. Mas, se você comparar os dois, você vai ver que o Intenso é um pouquinho menos cítrico do que o tradicional. E ele tem muitas especiarias. As especiarias principais são a pimenta preta, que também está presente no tradicional. O cardamomo, que dá essa virilidade à fragrância. Noz-moscada, totazinhos de noz-moscada, que fazem toda a diferença. Se você já fez molho branco, você sabe que a noz-moscada, um pouquinho que você ponha na culinária faz diferença. É assim na perfumaria também. E, é claro, ele traz um lado aromático que se mantém nesta fragrância também. Embora ele esteja levemente reduzido por causa da quantidade de madeiras, ele também apresenta o lado aromático. No tradicional, tem manjericão. Aqui, você vai encontrar o estorac, que é o óssemon americano, e que a gente conhece aqui como manjericão. Então, vejam, o manjericão continua trazendo esse lado aromático para a fragrância, assim como o toque, um pouco de junípero, que lembra o pinho. Mas, ele está substituído por um ingrediente da biodiversidade brasileira, que é o estorac. Tem priprioca também. E a priprioca, eu já falei em outros vídeos para vocês, mas eu não canso de ver a beleza na priprioca. Ela é um ingrediente que cursa a fragrância desde a saída, e você vai senti-la até o fim. E são diversas nuances, como as especiarias, embora ela seja aterrosa, uma raiz que lembra um pouquinho do patchouli, mas muita especiaria. Tem alecrim, sálvia, tem musgo. O musgo é muito importante, porque ele traz essa tradição da madeira, já desde o seu tradicional, do original. Tem patchouli também. Claro, tem um pouco de gerânio. E muitas madeiras, além do musgo, do patchouli, da priprioca. Sim, a priprioca é especiada, mas também é madeirada. Tem cedro e sândalo, que são madeiras super intensas. Só madeiras nobres nesta fragrância, que marca toda a intensidade de essencial masculino. E para fechar a fórmula, muito musk. Claro, o que você vai sentir aqui não é o conforto do musk. O musk está presente para completar e arredondar das madeiras. Porque as madeiras, as especiarias, são o que você mais vai sentir aqui. Eu fiz uma comparação aqui entre o essencial tradicional, que é esse que tem um traço, e esta que não está escrito nada, é o essencial intenso. Eu me lembro que nós fizemos muitos exercícios na empresa para ver que essa intensidade deveria ser marcante mesmo. Então vamos lá? Vou fechar meus olhos. E a gente faz assim na perfumaria, tá? Isso é um teste em blind, tá? E aí você cheira. Esse é o intenso. Vamos ver? Esse é o tradicional. Ambas as fragrâncias são deliciosas. E esse é um perfume tão intenso, o essencial masculino intenso, ele é tão intenso que eu não quis pôr na minha pele, e depois ele vai grudar, não sair mais. Ele combina... Cadê ele aqui? Vamos, menino. Ele combina com homens que gostam de perfumes aromáticos, especiados, sim, e muito amadeirados. Ele ficou muito moderno, apesar de ter essa classe da fragrância original de essencial. E a gente entrou numa década em que tem tudo a ver os aromáticos. Como esse é um perfume que não fica em linha o tempo todo, ele aparece em algumas ocasiões especiais, principalmente dia dos pais, acho que vocês devem conhecer. Homens, se vocês são usuários do essencial tradicional, vocês precisam conhecer o intenso. Ele tá super em linha com o original, mas ele tem mais lados especiados e amadeirados. Portanto, muito moderno até os dias de hoje. Eu adoro essa fragrância. Acho ela linda, deliciosa de ser sentida, e um prazer falar dela hoje pra vocês. Espero que tenham gostado, que venham me falar se já conhecem, se a tem, eu vou amar bater esse papo com vocês. Um beijo, queres? Tchau! Tchau!